Olha que legal o jeito que é vendido esse pão, gente. É tipo pão tanquinho. Será que o nome do pão é pão tanquinho? Nossa, é legal. Criativo quem fez, criativo. Eu ainda tô meio desacreditada, gente, pra ver se é real ou não. Porque eu nunca vi na rua, gente. Só se anda em bairro chique, né? Não tem nem gente dentro do carro. A pessoa tá lá controlando um carro pra buscar pão pra ela. Tá pensando que é um carro desse, gente? Ah, eu vou lá. O meu carro vai lá buscar. Gente, eu ia falar que ele tá pintando, mas não é pintando, gente. Ele tá usando linha ali pra fazer o formato do rosto, da vandinha, gente. Vocês têm noção disso, cara? Quem é que tá atrás de mim aqui? Um lobo? Oh, não. Vamos correr, gente. Olha o rosto que perfeito. Olha, gente. Essa bolinha é muito legal, né? Olha, tem vários de mim. Vou dar um beijo no mim mesmo, ó. Gente, é assim, rápido. Agora vai. Aí deu. Maçã preta. Ou será que é manga? Acho que é manga. Porque é amarelo. Não, é maçã. É maçã. Maçã amarelo. Laranja. Olha só, gente, como é que funciona. Aquele negócio de costurar o volante do carro, sabe? Se você quer trocar a capa, os caras vêm, costura na hora ali e pronto. Tá costurado. Quer saber como é que foi feito, gente, o verdadeiro sapatinho de cristal, gente? O cara tá mostrando aí. É cristal por cristal montado, o sapatinho de cristal. Ou seja, não é aquele sapato de vidro que...